Legal amigos do Portal Severo, hoje dia 30, nós estamos aqui na tão famosa Curva da Fazendinha, apelidada Curva da Morte, cerca de 20 km de Campina Verde. Hoje está sendo feita uma manifestação aqui, uma manifestação que chega de acidentes por um trânsito mais humano. Nós estamos aqui na curva, onde foi feito um monumento aqui com várias cruzes. Recentemente nós perdemos aqui uma jovem alohane. E nessa curva aqui também já houve mais de 20 vítimas fatais aqui nesse local. E hoje está acontecendo uma manifestação aqui pacífica, impedindo aqui uma melhoria nesse trecho da rodovia, para que as autoridades aí possam tomar alguma atitude. E o Portal Severo está aqui para a gente registrar todo esse acontecimento. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nós estamos realizando um movimento em prol dos usuários da MGC 497, e mais especial, especialmente nesse trecho do KM 175, onde constantemente vem ocorrendo acidentes, às vezes com vítimas não fatais e com vítimas fatais. E como a incidência aqui é grande, tem que ser tomada uma providência com respeito a esse trecho. Ou seja, uma reestruturação da pista, uma barreira eletrônica, ou algo que venha a suprir a necessidade que essa pista tem de estar diminuindo a velocidade com que os motoristas trafegam por ela. e em especial a nossa filha, que veio a falecer nesse local. Isso que nos impulsionou. Graças a ela, infelizmente, tivemos que perder ela para que nos alertasse a respeito desse trecho violento, vamos dizer assim. Obrigada. Aplausos